Vou te contar, eu vou vender a moletom pra você e eu tenho certeza absoluta que você vai vir até aqui comprar. Não, não adianta, pai, mas eu até já comprei, não preciso. Não adianta, você vai ver primeiro. Que moletom é uma peça básica, a gente usa sempre, agora férias, gente, fim de semana, que seria da nossa existência se não existisse moletom, pelo amor de Deus, a gente ia ficar... Como? Já pensou? Com certeza, com certeza. Não, eu vou assistir televisão pra ficar em casa, pra sair, pra praticar esporte, pra passear, pra qualquer coisa o moletom é 10. Bom, por que o moletom da margens? O moletom da margens por vários motivos. Primeiramente, o moletom, a malha que é usada, é de primeiríssima qualidade. O moletom é ativo, você pode lavar com roupa branca, com uma salatinha. Olha o acabamento, olha o capuz, não é fácil, não é todo mundo que faz um acabamento desse, gente. Você quer estando pequenininha? Tem. Esse aqui, por exemplo, você pode usar um calço azul marinho com calço cinza, vai ficar super bonito. Quer estando maior? Também tem. Quer uma maior ainda? Também tem. Tem tudo que você quiser. Olha esse aqui cru com o ojo, meu, tá muito bonito agora. Sabe quanto qual que é a peça? É um Zé. Só 11 reais. Você sabe o que é? Vou te falar, olha pra mim. É uma latinha de 10, que você gasta aí, fácil, fácil, e mais um real só. Você fica com a conclusão desse, que vai te durar mó tempo. Calça, mesma coisa, 11 reais e outra. Tem com felpa, sem felpa, nada. Ele é sem felpa, ele é legal, ele é grosso, e você pode usar o ano inteiro. Infantil, mesma história, gente. Sabe quanto é peça? 9 reais. Tanto, olha, a molecada vai ficar muito, muito linda. E vou te falar uma coisa, essa blusa, por exemplo, eu cheguei, né? Quer dizer, cheguei, para si. Por quê? Porque eu tenho filhas de um braço. Essa filha aqui, mentira, você não tem filha mais, quer dizer, olha, ela não sabia o que fala. Não é, Cláudio? Filha durar céu, para qualquer coisa, né, meu dia, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que estar sempre bem, procurar o equilíbrio. O equilíbrio é você ter um controle remoto que funciona, um rádio que funciona, coisas que... De ótimo, para a oportunidade, juntamente, né? É, então calma que eu vou mandar durar céu. Durar céu, alcalina, dura 7 vezes mais que a filha comum. Segura aí, meu, chuma de filha. Você entendeu? Qualquer peça adulto 11, qualquer peça infantil 9, tá dado. Vou botar o endereço, porque, olha, eu tenho certeza que você não vai deixar essa peça aqui, porque é só essa semana. Arrula-se, Babueno. Nossa, Babueno, 1,512, no Ipiranga, telefone 631758, um tom de qualidade, preço justo, olha, só não vai ter moletom, quem não quiser. Se tem, ótimo. Se não quiser, também não precisa vir. Mas é sempre bom vir, né? Mas vai ter sempre. Garota aberta direto, promoção antecessiva margens, como aqui não tem.